Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí Angle é seu estendo, mas um corpo é egó,ope esponja sugando os cara com a síndrome de Estrela, Lula boluz,年 aucun'. Mas agora mano joga o praga Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Mano tá falando uma meta Mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chega em casa triste Escrevendo o querido diário de novo Eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara fala muito mano Ele fez um monte de perguntas, foi de retórica Ele tá falando, te acompanha Tipo, no abacaxi, mas você tá mudando o plano Ei, você era meu amigo A temporada, você tava apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy, sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora acerta Se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio Mas sabe que agora mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga Rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falado, falta pra vida aqui Tudo tá mandando, eu te pusei Dime que nesse MC Esse braço sabe que eu me livro Dando sinal, premissídeo, aparência e tô vivo Eu sou um barateiro, antipatena Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Então quando você não escrevo isso Mais do que isso mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop Abacaxi nem enche barriga, mas minha enche é um de milhoes Bambacinho, bambacinho Bambacinho, bambacinho, bambacinho Bambacinho, bambacinho Bambacinho Fico Fico Ficou a Vick e vê o quê? Sai! Ficou a Vick e vê o quê? Sai! Uou! Uou! Tcha-tcha! Uou! 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 Vou rimar agora, meu parceiro Pode crer que no meu coração não fica nem receio Eu sei que você é o jungle Mando no torpedo, eu mando você se fuder por carta Então vai chegar seu correio Não sei como é que faz, mano Você não vai me ganhar nem se você tiver sorte Eu não tenho um querido diário Seu otário, no meu quarto tem 3 Def Note Uou! 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 Tchau, seu olho louco, mano! Você não entende a confusão Hoje eu tô na estrada de ladrilho A sua fazenda, puf, assim que você ganhou os bilhos Não, é milha, não é bão, vou Você não entende, você tá bão, quanto Você não entende mano o quê que aconteceu Me ganhando dos 10, dos 11, porra, você esqueceu Quando eu te ganhei no Rimar na praça Me desafiou tomar uma surra na frente dos seus cassa É isso mesmo, mano, você também é minha referência. Quem que é terceiro ano de Mandarulho? Jurado, um, dois, três. Dois votos pra terceiro round e terceiro round nada. Eita nóis, deixa eu tirar o cara por outro aqui, mano. Rapaz, segura o B.O. Vem, cara por outro. Tudo começa. É batalha, bate e volta. Tá vendo? Tá vendo porque você saiu de casa? Tá vendo? Vem com nós. Mão pra cima. Mão pra cima. Mão pra cima. Ei, pra trás também. Pra trás também. Pra trás também. Não bafalhão. Não bafalhão. Ae, obrigado. Vem. DJ Big. Eu e você. Solta. Falta. 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 Sua rima é velha, você não entende o rap e come nas minhas artérias Você tá ligado, mano, que a dame prospera Só que eu tô respirando o ar de outra atmosfera Aê, o bagulho é louco, eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro Como você quer falar que já me ganhou na minha vida Sua mente tá no mínimo confundida Ava aí que eu ainda não acabei Tá querendo cortar pra ser ebril, pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano, você não entende como eu sei Eu sei, sei, eu sei até que o sensei Sabe mais do que o sensei, mas sabe que esse cara agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo tirar sua bandana de genin Se nem pro Hokage, então me chama de senpai Ele falou que esse sem batalha não fui eu que se tem nome de amiguinho E o tal do rima é a praça Como assim? Você quer ver ter essa pra cima de mim Vem me zoar porque eu sou genin Naruto virou Hokage, não passou na prova, te unir O que é o bagulho, aqui é só regresso O nacional é pra mim, o velho detalhe Porque porra eu já tô mais destinado ao sucesso Pestinado ao sucesso, mano, mas sabe que você é muito fraco Mano, você tem um sério pro prato Mesmo você sendo genin, não serve pra TNJ Então vai ser vindicato, um lar ou uma mentirato Mas tá tudo bem, você tá puto Aprende uma coisa, história é pra quem tem Então se você é um bosta, não se compara ao Naruto Até porque isso não leva a nada Agora é a prova, te unir Você não trouxe kunai Você só trouxe na bag sua decorada Mas se você pegar essa manga Porque o bagulho é louco Aqui é olho no olho o Itachi Se você quer ligar olho no olho Eu puro seu olho e você não vai tirar o kakashi Eu sou tipo o Itachi, ele é um sasque Ele quer me matar, eu deixo porque não passa de um idiota Tava escrevendo um segurado lá no DF e não te é Por isso que isso aqui me estampou, veio morta Ô, cê é pra caralho, como isso? Mano, agora não me espere Ê, ele tá balançando um fukuro, tá matando pra caralho E tá bafarando dois velhos Você não entende Porque o bagulho é louco E você não conta com a sorte Não tava escrevendo rima morta Você não sabe que a vida começa depois da morte Você não entende, mano, o bagulho é louco Pra mim você é ombro de Neandertal Eu respiro o ar de outra atmosfera Porque eu vivo em outro plano espiritual É desse jeito de alôto Sentimento pra foda Meu pai pro nacional bateu com a cara na porta E porque eu me digo vai tentar Mas aqui no papo eu tô tudo pra chutar É desse jeito, tudo pode vir pra cima Mas aqui eu faço mania de mentira É isso que eu chego e vou batir Mas aqui não é MSD, mas a conteúdo alucina E meu amor sempre aqui forte Porque eu sempre represento O preto do balaporte Mas eu me soar que eu gosto de batendo E sei que eu tô parecendo por dentro e me vendo A cada dia eu me proviso Por isso que eu pego e aqui é te analiso Eu tô pedindo, não é gaminhada, não para Porque a casa pra te dar, meu coração me espalha É isso, então aqui eu não vou falhar Porque a cada dia eu tô pronto pra levantar Porque eu não sonho dormindo Eu tô sonhando acordado e por isso eu tô fluindo Direito de resposta do MC Dudu Vão pra cima que é algo Vão pra cima que é algo Vão pra cima que é algo I.P.O.P.E. Sabe que eu sei que você não vai ter falha Vai te pereca, vai te falar que você tá fluindo E se a sua mão na cara é quente Sabe que o seu rio seca Sabe que eu sou navegante dos 7 mares É diferente Quem encontra o poder de tabar na zona do interior Sabe que eu tava na duração e não botar minha mente Um, 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 um Sabe que esse cara aqui agora é muito taca Sabe que mano, esse cara é um cabaco Eu não queria dar resposta, em uma dona 20, tipo de barco A cada bota é um só ponto, agora você falou de caminhada Quando você tá parando o tempo, o ar em copo, o objetivo, mas não é o outro, não sou nada Ei, não me vale o nosso não, esse não é o valor, eu tenho que ser cedo Eu vou com o pelo, só vivo pelo tom, é por isso que eu tô aqui Mas, você não sabe porquê, na sua vida não vai ganhar ninguém Porque se não se preocupe, você é melhor que medo, se quer ser melhor que alguém Ei, não me vale o que é, sempre que agora é por isso que eu te mato Não olham no meu olho em momento nenhum, ou não vai fora, eu te mato Aham, aham, tu fada, primeiro round foi freestyle maneiro Já que não teve ataque na outra parte, eu vatico é planeiro Então, mas sabe que eu vou cozinhar, mas pra eu atrapa-se que hoje ele precisa de bolichar Ou, você vai tirar de um chá, pra relaxar, eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar Mas sabe, que esse cara é muito fraco, agora é um look, mas no meu forno, no meu lugar tá chato Ei, eu te falo num prato, e quando eu sou rato, tiro um empalho, eu venho a quatro É igual a ensinir, desistir, sabão, porque a gente tem vitória, é pior que convidão Ei, a gente não vai a forma do céu, mas sabe que nós somos aqui ferro na mão Mas por isso que eu faço meu agito, eu nunca tenho ferro, mas o pior que não é esse, eu grito Oh, é o grito dos desesperados, é, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados, e hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado Deixa o like, ativa o sininho, ativando o sininho e deixando o like Você vai receber todos os vídeos aqui do canal Rima Sulo HD Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo, rapaziada Máscara na cara como UV de vingança plano Tá planejando o ano, tá sem esperança dando Toma, de primeira tipo hit beat, chama que se bota rima em cima Enquanto esse cara faz a rima eu tô construindo a capela Tão orando pra me expôr do tipo bomba de Hiroshima Fraco igual Nagasaki não me chama Erradiando um pouco de ar de ação, tipo sol, é tipo flow Tudo a minha volta sempre cresce, mas descendo redondo no tombo tipo skol Wow, para mais um pouco mano, eu desço o voo Me chame até de night, arrusto, pô, não tô subindo Manando outro flip, no flip, bandando tiro MC tá me viu, tá sem flip, tá sem giro Enquanto você pode até mudar o trunk, bota umas rodinhas mais legal Pra ver se dá um deslize, postilizando em cima do beat Dudu é tipo Luan de Oliveira, sempre tem que irize Então, você marcou bobeira, tô sem brincadeira Tô com arma no coldre, você quer fazer eu puxar ou não? Você é inteligente e vai se retirar sem eu ter que fazer a sua Mães ia chorar Nossa, eu não deixava não, você deixava feijó A plateia que é o quê? A plateia que é o quê? Que é o quê? Sangue Alô, velho Vocês são o filho e vê o quê? Sangue São o filho e vê o quê? Sangue Dudu Seu freestyle até foi legal Você falando de Nagasaki, de Hiroshima Mas eu não sou estudado dos Unidos, mano Porque eu chego e não tenho desculpa pra chacina, hein? Porque eu tô te mostrando na parada Mano, eu não sou bomba nuclear Eu sou rima, mano Que entra no seu núcleo, na verdade, mano A verdade agora que eu vou te mostrar Vai no núcleo da terra Ver o quanto é quente, mano E na verdade aí você vai ficar nesse baile Pra você ver o quanto é quente a minha mente E aí se você vai cantar, chega de falar de Ice Mano, você vai voltar Na verdade, mano Quando a zona fecha De colete quatro Não é bom marcar Pois você tem colete Mas tá de pistola pra trocar O que que tem? O que que? Ah, não sei Quem tá camuflado eu sei Eu nem sei a peita que eu usei Então, não tô de BC draft Na pista então é melhor cê não me ligar Eu me sinto BC draft Tô no NBA Acertando ponto de três De qualquer lugar Tá com o gole do Jordan Não quer, perdeu Dudu que fez calor Igual o núcleo E seu Ice derreteu Essa discussão é velha Então é melhor cê não perguntar Não, você falou de calor Falou de chega de falar de Ice E o seu Ice derreteu Cê viu como o tempo passou Deixou o refrigerado aberto E acho que sua corrente perdeu Então, melhor cê não voltar Jovem old school Cê era de prata Que absurdo Esse cara aqui tá muito acelerado Com as rimas Sem sentido Veio da guerra dos canudos Te dá alegria Na base Hoje aqui te frigo Você pode tentar me encarar Mas você não me coloca medo Esse é o mano do do MC Arrombado Por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar Por isso a rima CH Aqui não abalou Batalha da vila Só David Vila na base Me chama até de matador Por isso cê não tem um ataque Você não vai nem me contrariar Atitude de MC Se fugido não tem qualidade Vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Gun Seu meninos da vila Esse é o desfeixe Então me chame Desfavis Dominei a vila Posso mudar Eu não sou chaves Mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de prot Eu sou da vila É um barril de rap E eu não sou o samba S na veia Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair o meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso O conceito me rodeia Você é MC Você veio de ciclo Veio de rodeio E eu mudei Então pode parte MC que fala muito E quer dominar torada O boy acaba de chifrar Sim, mano Por isso cê é fraco Nessa batalha do do Então se acostuma Cê fala que eu falo Nessa porra Na seletiva Eu fiz a zona Batam de frente Levou uma surra Deixa eu contar Não tem ideia boa Por isso O pessoal Quero ver Cê quer falar de histórico? Ah, que legal Na seletiva O Dudu apanhou Se trombou no mil vezes E dessa mil Uma cê ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te batia Em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra No PPP E também no CDP Isso aqui é o mal Dos MC Que por isso Na pista Não passa de atrasado Mostra Sou o melhor do estado Tomou uma surra Pela sua coroa No chão Cê ficou frustrado Essa é a diferença Da minha coroa Pra você CH Nunca se esqueça Quem é reu E nasceu pra brilhar Pode tomar vários socos Com a coroa Nunca sai da minha cabeça Só levanta A voz contra o Dudu Quando você tiver Quando você tiver Um título de lenda Olha o velho Olha o velho Se liga pra vocês O rei é pela postura Coroa Dinheiro Nunca define o rei Tudo isso aqui Você é ele Você tá cantando Marra nessa porra Não pône É coroa Fulgubi É de Flamengo Eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babaca E coroa de ouro A minha é de espinho Você não tá entendendo O seu boné Tá agindo a vermelho Jamais será o boné Do Flamengo Eu te falo Por isso aqui Você tá um teclino Quando é sim O César Meu professor Sou capeta O secretário Sinto indeclino Deixa eu te explicar Por isso Você vai pra outra dimensão O César tem a cultura Até a mansidão Se a gana Fazer ótimo no coração Você é o professor? Esse cara tá falando pra caralho Hoje eu termino a peste Fala pra caralho Esse é um dia Que o aluno nunca supera o mestre Porra Esse cara Fala demais Ele é meu fã Eu sou o senhor Miyagi Você é Chaudre Ou no mínimo Daniel Santos O 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 Que juízo de da copa, eu me matei de hipotrapa E eles tão se procurando, tipo o supertemp Tô procurando até buraco pra tampar E eu faço como eu faço, como eu faço, como eu quero Eles fazem como eu quero, eu faço como eu faço E é por isso que eles tentam fazer como eu faço Mas não conseguem calcular nenhum dos meus passos Então, acho melhor você voltar Se arrumando, tá aí no que você fala O problema não é que você me escuta Provavelmente é que tudo isso eu quero te abala Como se fosse a última bala no tampão E não quebra vidra, sai tipo o barco Bebendo vinho, no copo de plástico, puta descarta Ela me chama no banheiro E é por isso que isso eu não vou ser gay Eu sou Paco, Deus do Vinho Álcool e drogas, não quiser, né? Cuidado com que você bebe, mas Mano, eu não nego, nego Se fosse a paladinha, eu nunca tô sozinho E é por isso que eu sei, se eu quiser beber, bebo E se eu quiser fumar o fumo Se eu quiser mudar, eu posso Mas bem tudo que eu posso me convém Mas tudo que convém é tudo nosso Essa hora é toda nossa, mano E eu não sei o que é nosso, não Já que até o tempo atrás era tudo nosso E os nossos eram irmãos Eu já não sei quem é quem E hoje eu não sei com quem eu me dobei Uns estão perdendo, outros estão se achando Mas eu não quero procurar ninguém Já que falaram que eu me acho tanto E eu nem quero procurar isso A louca parada que eu ia procurar Deixa eu falar que minha chava era serviço Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Sempre deixam o like Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimasful HD E sempre irei trazer compilações As melhores compilações Melhores flows Melhores bate-voltas, rapaziada E deixem nos comentários Top 5, Top 10 MCs que vocês mais gostam De assistir aqui no canal Rimasful HD Tamo junto É nóis Falou